Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão Visa Infinity Autos do Banco do Brasil. Vale a pena para 2024? Esse cartão continua sendo um cartão excelente para o mercado de milhas e pontos e viagens? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama Alta Renda, Imersões de Passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Vamos falar do Autos do Banco do Brasil. Como vocês sabem, ele é um cartão supremo do Banco do Brasil, ele é o maior cartão do banco, no caso, do Banco do Brasil. Ele é feito de metal, o cartão é um Visa Infinity, estilo luxo, do Banco do Brasil. Esse cartão é ofertado apenas para clientes Private Bank do Banco do Brasil. Existem alguns casos que o cliente estilo conseguiu esse cartão, pois tinha 2, 3 milhões dentro do segmento estilo. A partir de 1 milhão, aí já é possível solicitar o segmento Private, né? Então, dentro dessas condições, pode ser que você consiga, sendo cliente estilo com 2 milhões, 3 milhões, solicitar o cartão Autos e ser aprovado. Já adianto para você, é um excelente cartão para o mercado. Esse cartão, ele pontua 4 pontos a cada dólar gasto nacional e internacional. A validade desses pontos, de 4 pontos por dólar gasto, ele sempre vem sendo renovado. Agora, renovaram ele até 30 de setembro de 2024, mas desde o lançamento desse cartão, nunca foi pontuado menos que 4 pontos. Mas, no site, você está vendo aí que é 2,5 por dólar gasto. De novo, no entanto, esses pontos 2,5 nunca foram concluídos, sempre foi 4 pontos por dólar gasto. O cartão tem um charme além, porque ele pontua, além desses 4 pontos por dólar gasto, os pontos são transferidos para a Alivelo, onde você pode fazer o que você quiser com esses pontos dentro do programa da Alivelo, que é um dos maiores do Brasil. Além disso, o cartão, os pontos dele nunca expiram e você tem aí acesso ilimitado, a sala VIP do lounge aqui, para o titular, os adicionais e 100% de convidados. Quando eu digo 100% de convidados, é que você pode levar quantos convidados você quiser dentro das regras de cada sala VIP. Além disso, o cartão também dá acesso ilimitado à sala VIP do Dragon Pass. Visa Airport Companion para o titular, os adicionais e 100% de convidados. Esse cartão é o único do Brasil onde ele te dá acesso ilimitado, 100%, tanto o titular, os adicionais e convidados nas duas salas, que seria o Lounge Key e o Dragon Pass. Não existe nenhum outro cartão no Brasil que carrega essas mesmas características, ele é o único do país nessas condições, dando a ele a exclusividade, sendo um dos melhores cartões também do Brasil. O cartão, além disso, ele tem aí o spread de 4% ao Banco do Brasil, o IOF para 2024, 4,38%, e além disso também você tem todos os benefícios do Visa Infinity, além do Visa Fast Pass que você passa com prioridade junto ao terminal lá no aeroporto Guarulhos, terminal 2 para voos nacionais e para voos internacionais do terminal 3. A anuidade do cartão é R$ 1.440,00 e você pode isentá-la através de gastos mensais, R$ 25.000 por mês você isenta a anuidade do cartão autos do BB. Existem alguns rumores que quem é cliente private, que tem lá R$ 10.000,00, R$ 20.000,00, acabam não pagando anuidades, que eles isentam para esse perfil de cliente. Já os clientes com valores menores acabam tendo que gastar R$ 25.000,00 para não pagar anuidade. Esses clientes, talvez com R$ 1.000.000, R$ 2.000.000, R$ 3.000.000, talvez necessite realmente de pagar essa anuidade. Mas o cliente que tem realmente R$ 15.000, R$ 20.000, R$ 30.000,00, eu não acredito que pague anuidade desse cartão, porque é prática dos bancos, o cliente com um valor expressivo de investimento não pagar anuidade. Se você pegar o caso do Itaú, o Deewon, o cliente com R$ 5.000.000,00 não paga anuidade do cartão. Se você pegar o Bradesco, o Centurion, a anuidade de R$ 25.000,00, eles baixaram para R$ 18.000,00 para alguns clientes fidedignos. Então, logicamente que existe uma conversa aí que deve conseguir o cliente a isenção desse cartão. Além de tudo isso que eu acabei de falar para você, você pode contratar ainda 8 cartões adicionais, inteiramente grátis, com as mesmas características de benefícios que eu expliquei para você. Pontuação, sala VIP, convidados, tudo isso levando o seu cartão adicional. Vamos a alguns benefícios que o cartão da Bandeira Visa tem, veja. Concierge exclusivo, tem também. Tecnologia Payware, tem também. Seguro de acidente em viagem, seguro de atraso de bagagem, Seguro atraso de viagem, seguro cancelamento de viagem, seguro garantia estendida, seguro emergência médica internacional, mais tratado de xerrim, seguro locação de automóvel, seguro perda de bagagem, seguro proteção de compra, seguro assistência em viagem, serviços, emergências, saque, reposição do cartão. Estes são alguns dos benefícios que o Visa Infinity Autos do bebê tem para você. O que eu posso dizer para você é o seguinte, ele é um cartão realmente exclusivo, é um cartão de extrema importância para o mercado, ele figura aí na classificação dos nossos 118 maiores cartões do país, dá uma olhadinha. Na sexta posição, ou seja, ele fica entre os 10 maiores cartões do Brasil, isso aí realmente é um macro para um cartão, no caso, está o Banco Brasil entre os 10 maiores do país. O cartão, ele carrega consigo aí vários benefícios em um só cartão de crédito. Ele tem a sala VIP do Lounge Key, caso não aceite o Dragon Pass. Você tem acesso à sala do Dragon Pass, caso não aceite o Lounge Key. Então, essa dupla de benefícios de sala VIP é um espetáculo para esse cartão. Sem necessidade de você carregar vários cartões para poder ficar usando sala VIP, já que ele é ilimitado, tanto titular, quanto os adicionais, quanto convidados. Ou seja, você pode dar um cartão adicional para cada um da família, e todo mundo vai usufruir de graça usando as salas VIP através desse cartão. E o bom de tudo, ele é de metal, é um cartão exclusivo também para esse perfil de cliente. Então, dentro dessas condições, você já percebe que ele está entre os 10 maiores do Brasil. Ele tem tudo isso que eu acabei de falar para você. E para contratá-lo, é necessário realmente ter os investimentos. Eu não conheço nenhum caso no canal que alguém recebeu esse cartão sem ter tido esse alto valor expressivo de investimento com o Banco do Brasil. Eu tenho quatro membros do canal. Um deles colocou 2 milhões ao estilo e conseguiu esse cartão. O outro é investidor realmente do Private do BB. O outro também é Private do BB. E o quarto, ele é um cliente do Banco do Brasil, estilo também, e colocou 1 milhão e meio e foi dado a ele o cartão. Então, eu tenho esses casos aqui no canal que ocorreram a emissão do altos do BB. Nós temos, no caso, que eu conheço quatro membros que têm o cartão altos do Banco do Brasil. É um número muito pequeno perante o que eu conheço de The One, de Aeterno, de Ducks, que são os maiores do país. O Centurion, do Bradesco, eu tenho dois casos no canal que tem aqui no canal. E o Santander Centurion, eu tenho um caso de membros no canal que tem esse cartão. Então, você vê que é muito seleto realmente esse cartão, né? O BB Altos, ele é um cartão muito seleto, exclusivo, exclusivo mesmo, para clientes convidados ou que o cliente solicitou e ele preenche o requisito, né, para poder ter o cartão. Mas, de antemão, você está aí com um cartão maravilhoso, você tem um cartão aí espetacular, um cartão que realmente dá brilho nos olhos inteiros, um cartão como esse, o Altos do Banco do Brasil. Vale super a pena ter esse cartão, caso você consiga. Está de parabéns quem conseguiu. E se você vai buscar o cartão, vale muito a pena também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa análise que eu fiz com vocês, referente ao Altos do BB, aqui pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Francisco Souza, um grande abraço. Fernando Queiroz, um grande abraço. Bruno Cesar, um grande abraço. Marina Silva, minha linda. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.